Música Utilizado como um instrumento de comunicação rápida e imediata em muitas empresas, o mural é tradicionalmente confundido com o quadro de avisos e nem sempre merece o interesse e a curiosidade geral. Entre os vários meios de comunicação disponíveis na cooperativa, o mural talvez seja um dos maiores desafios para a área de comunicação. Transmitir as notícias de tudo o que acontece na empresa não é uma tarefa fácil, mas com criatividade, esse instrumento antigo, porém eficiente, atende todas as necessidades de informação, complementando os outros meios de comunicação da cooperativa. Interessante a gente ver as notícias do dia a dia. Eu acabei de sair agora para almoçar, o pessoal já comentou que a Cristiane que está aqui na foto trabalha comigo, e o pessoal já comentou que ela estava aqui. Você vai ver a foto dela lá, bem legal. As cores e as modificações, isso aí quer dizer que chama mais atenção. Você sabe que hoje, a modernidade hoje, cada vez mais chama a atenção das pessoas.